Boa tarde, meu nome é João Batista Rangel, eu vou apresentar para vocês o plano E3F e o nosso plano está ligado à área de saneamento. O saneamento e o uso da água são uma preocupação mundial. Eu diria uma grande preocupação. O relatório da ONU prevê para 2025, 4 bilhões de pessoas sem acesso a água potável. Analistas dizem que as próximas guerras serão por água. Países em desenvolvimento como o Brasil enfrentam graves deficiências. 70% da população não tem tratamento de esgoto. Nós estamos literalmente defecando nos nossos rios e isso não é uma coisa civilizada. Os corpos de água nas grandes regiões metropolitanas estão gravemente contaminados. E essa situação clama por uma mudança de paradigma. O setor demanda alguma coisa em torno de 180 bilhões para os próximos 50 anos para tentar a universalização do saneamento. Isso significa que nós não temos uma previsão para a universalização de fato. É permanecer os níveis atuais de investimento. Como é que faz para... Ai, é aqui. Bom, então eu vou falar da tecnologia e do diferencial, que é a eletrofloculação e flotação forçada, da onde tirei a sigla E3F. Que é uma completa mudança de paradigma e que surpreende a maioria dos especialistas do setor, aqui no Brasil principalmente. Porque ela permite você coagular contaminantes sem você ter que botar produto químico adicionado. Ela consegue flotar o coagulado sem necessidade de você injetar ar dissolvido, sua pressão. As próprias bolhas da eletrólise provocam essa flotação, criando um lodo que se separa da fase líquida, rapidamente vem a superfície e você raspa, joga numa peneira, você não precisa colocar isso numa centrífuga, num filtro prensa, que é o que eles normalmente usam, equipamentos sofisticados e caros, para poder concentrar esse lodo. Também a eficiência, a rapidez do processo, porque 10, 15, 20 minutos você tem essa separação ocorrendo, reduz drasticamente o tamanho da estação para mais de 90%. E também o detalhe interessante é que a eletrólise, ela interrompe a ação microbiana responsável pela exalação de maus odores. Então, o tratamento eletrolítico não fede. O impacto dessas mudanças todas no sistema, começa porque você pode fazer uma arquitetura distribuída, isso significa extrações muito menores, você economiza no tamanho da estação, mas também economiza na rede de coleta e afastamento, que não é mais necessário colocar a estação 20 km de distância, com tubulação de 1,20 m, para afastar o fedor da cidade. Ela também, como uso coadjuvante, ela é importante, porque como você pode dar uma turbinada em uma estação pré-existente, ligando essa coisa lá dentro, você consegue aumentar a capacidade, e tornar mais eficaz o processo, resolver problemas de intratabilidade eventual, por causa de supercontaminação, e com isso você tem um importante auxiliar para solucionar a problemática. Bom, ela também significa a solução definitiva para o lodo, que é o grande problema das estações de esgoto, principalmente, para não falar de água, porque esse lodo tem 70% de água, e você tem que transportar, a destinação disso é geralmente em aterro sanitário, porque ninguém sabe fazer nada com aquilo, e você tem que jogar e pagar, transportar por tonelada, e enterrar e pagar por tonelada, e 70% é água. É isso aqui, tudo inaugura uma nova era de sustentabilidade, porque no momento em que, com a E3F, eu consigo fazer a secagem desse lodo muito rápida, porque você vai ter um lodo na forma de uma espuma, e essa espuma seca em poucas horas, em poucos dias. Então, esse lodo que antes você tinha que enterrar, agora virou um insumo energético, você pode recuperar a energia dele. Isso muda completamente o panorama e a economia do processo. E também cria essa oportunidade para projetos de MDL e recuperação de crédito de carbono, em adição à economia da recuperação de energia, propriamente dita, intrínseca. E por tudo isso, a gente está convencido de que nós podemos encurtar o prazo de universalização do atendimento, se houver uma mudança de paradigma nesse setor. As possibilidades de explorar como negócio essa nova tecnologia, na verdade, não é totalmente nova, porque ela é consagrada mundialmente, só que o que nós fizemos aqui no Brasil foi aperfeiçoar essa questão da eletrólise, que era taxada, de antieconômica. Ainda é. Então, nós demos uma melhorada nessa questão da eficiência eletrolítica e na própria flotação, floculação, flotação. Então, tornou possível competir. Então, a venda de estações de tratamento, seja para saneamento, seja para as indústrias, que geram aqueles chamados efluentes especiais, que você não pode jogar na rede porque mata os bichinhos que eles cultivam lá para comer a sujeira, ela pode ser feita. adaptações em estações pré-existentes, eu mais ou menos já mencionei, você pode usar como coadjuvante. É possível licenciar também a tecnologia, isso está sendo conversado já. Novas concessionárias que queiram entrar no sistema de parceria público-privadas, elas vão poder ter mais competitividade com a tecnologia mais avançada. E o plano do nosso negócio em si, que a gente vai apresentar agora, é a oferta de um serviço de tratamento terceirizado. O mercado para esse serviço terceirizado de tratamento é para efluentes especiais oriundos de indústrias. E o Estado de São Paulo responde por 90%, mais de 90%, 99% desse mercado. Os Estados de Rio, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, também têm atrativos para esse mercado. A Sabesp, na capital, responde por mais de 90% do recebimento desses efluentes e trata. Em Judiaí tem mais uma, que é a Opersan. E a análise desse mercado indica alguma coisa em torno de 3 milhões de metros cúbicos ao ano que a Sabesp recebe transportadinha em caminhões e despeja lá na adutora que envia para Barueri. Em valores, isso significa quase de 200 milhões por ano e o preço do tratamento depende de quanta sujeira tem na água. Eles medem, fazem umas análises meio complicadas lá e põem numa fórmula, determinam um número K, jogam numa fórmula e encontram um valor que pode variar entre 25 e 300 reais ou metro cúbico tratado. O mercado em valores significa de transporte para esses efluentes 120 milhões, o preço varia entre 50 e 70 reais e o negócio está focado numa estação de tratamento móvel. Por quê? Ao invés do sujeito de transportar o efluente de caminhão, eu levo lá a estação e trato lá mesmo, devolvo para ele a água de reuso, que é importante. Também um fator de economia. Essa é a ideia básica de levar um tratamento em loco. Uma análise financeira para a gente colocar, por exemplo, 12 estações trabalhando 10 dias por mês, precisaria de alguma coisa em torno de 1,4, mais 300 de capital de giro, 12 estações com a capacidade de 1 metro cúbico hora. Faturando entre 90 e 170, taxas de retorno de 11 a 76, aqui está mais perto do ponto de equilíbrio. Essa é mais ou menos a necessidade de captar preço, também variando, metro cúbico, isso aqui está de 60 a 120. A capacidade empresarial da nova empresa seria, cuja missão é levar soluções de alta tecnologia acessíveis, torná-las acessíveis ao Brasil, que desconhece, inutiliza, ignora. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho 33 anos de experiência. Nos últimos sete, eu trabalhei desenvolvendo isso. Não só isso, mas os eletrolazadores industriais também, que permite você fazer gás de alta energia com água e energia elétrica e substitui GLP com oxigênio. E a Cristal, opa, Cristal que é a minha filha, ela é graduando em engenharia ambiental na UFIS, fez a iniciação científica na remoção de tratamento de água, ela tem essa queda empreendedorística, fez a IESEC, a Empretec, desafio de eventel ela foi contemplada, devendeu o Brasil lá em Berkeley, vai fazer uma graduação agora com tratamento de churume e já estagiou na Vale. Claro que nós temos outras empresas parceiras, representantes e pessoal que vai lidar com a administração, automação industrial, tudo, não somos só nós, temos todo um grupo de pessoas interessadas para ajudar. E, bom, para concluir, esse plano é uma ferramenta para introduzir no Brasil uma tecnologia que o Brasil desconhece, mas ela está aí no mundo inteiro, ela é consagrada. O mercado que nós falamos dos efluentes industriais é só a ponta do iceberg. Por trás disso tem toda a necessidade de saneamento do Brasil inteiro e, por que não dizer, dos outros países que têm ainda problemas maiores que nós, não é? Bom, dez minutos. Então, eu agradeço a atenção e somos muito honrados de poder apresentar um público tão seleto. Muito obrigado. 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 Obrigado.